Olá, meu povo lindo! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cris Artesanato para Todos. E sem mais delongas, vamos para o nosso passo a passo para fazer uma garrafa utilizando lacre de lata de leite. Já deixei para vocês a dica sobre esse trabalhinho e hoje vamos com uma demonstração maior e vocês vão amar fazer, porque reciclar é tudo de bom. Então vamos lá para o passo a passo. Olha só, gente, como é fácil a nossa arte de hoje. Olha, essa garrafa já está completamente pronta, tá certo? Então é preciso que você primeiro deixe a garrafa pintadinha e metalizada. Daqui a pouco vou explicar para vocês o que a gente vai fazer. Mas antes disso, vamos precisar desse lacre, lacre de lata de leite. Eu estou utilizando esse lacre, gente, porque tem uma textura nesse lacre, tá bom? Então pega a tesoura, recorta, deixa mais ou menos um círculo, tá? Bem certinho, para a gente poder aplicar na garrafa, porque eu não quero pintar esse lacre, eu não quero fazer nada, eu quero deixar do jeito que ele está, tá certo? Eu acho que isso é que é o bacana, é mais simples, tá? Para a gente fazer o nosso trabalhinho. Então, é assim que tem que ser. Pegue sua garrafa, tá? Aplique primeiro, gente, tinta preta, fosca ou acrílica, não importa. Você vai pintar sua garrafa todinha de tinta preta e vai deixar secar. Feito isso, você vai pegar sua tinta metálica, essa aí na cor prata, vai pegar uma buchinha para textura ou sua buchinha de louça e vai dar batidinhas. E vai deixar desse jeito, ó, deixa eu secar, fica assim, pronto. Por que eu quero prata? Porque o nosso lacre é de alumínio, então para combinar tinha que ser prata, tá certo? Então a garrafa pronta, mais uma vez eu estou recortando o lacre, tá? Para quem perdeu esse detalhe, é assim que tem que ser. Pegue, tire toda a parte, né, feia da lata e deixe ela assim toda bonitinha. Pronto. Agora é só a gente começar a fazer a decoração. Eu vou deixar, é, observando como se faz. Vamos precisar de cola quente, poderia ser a cola instantânea, não tem problema, tá certo? Não tem problema não, é melhor ainda, ok? Eu vou trabalhar também com manta espelhada. Você poderá também trabalhar com estrais, o que você quiser para a decoração. É a parte que você fica livre, à vontade, para acrescentar no nosso trabalhinho, tá certo, gente? Então o restante aí é fácil, então você não vai ter dificuldade nenhuma de executar essa nossa arte de hoje. Eu vou deixar, é, observando como se faz. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, você curtiu a nossa arte, a nossa reciclagem com lacre de leite? Que maravilha, né gente? Ficou muito massa! Então eu peço a vocês que não se esqueçam, tá? Agora, do nosso like! Para fortalecer o canal, se inscreva, ative o sininho Para que você possa receber todas as notificações Assim que eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a receber Um forte abraço e tchau, tchau!